Aplausos 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 Com a luz da sua sonrisa, e aqui se queda a casa A luta que abençoe para a sua parede, que a vida é certa, não vai a ser Com a luz da sua sonrisa, e aqui se queda a casa A luta que abençoe para a sua parede, que a vida é certa, não vai a ser Com a luz da sua sonrisa, e aqui se queda a casa Com a luz da sua sonrisa, e aqui se queda a casa A luta que abençoe para a sua parede, que a vida é certa, não vai a ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL